Música 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 Vai ser sujeira nesse balcão Música 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 Por que você não limpa? Não, dona Jaque, eu venho com todo dia! Não apareça! A senhora não apareça! Só me faça as forças! Todo dia, todo dia! Oh, meu Deus! Se eu não precisasse convincar os meus filhos, aquele meu matrô não trabalhasse mais! Futebol, futebol, futebol! Amiga e cerveja! Ah, um dia, um dia que eu saio dessa vida! O que você está reclamando aí? Não! Eu até falei pra senhora, que assim, olha, a minha filha tem uma reunião de pais na escola e como amanhã é minha folga, então eu vou estar indo na reunião. Já faz duas semanas que eu não pego folga, né, dona Jaque? Como a senhora sabe, amanhã é minha folga, então eu vou estar podendo ir, não é mesmo? Então, Elane, é justamente sobre isso que eu queria falar com você! Amanhã você não vai ter o lixo na folga! Mas, dona Jaque, eu não aguento mais! Infelizmente, mãe, não vai dar! Eu tenho que cuidar de um menino! Ando em casa, dona Jaque! Vou ter que lavar minha roupa, faz duas semanas! Elane! Me põe! Me põe! Amanhã você não se faz folga! E aguarde sempre das ordens! Me limpa direito! Vou pegar a pôr volta! E aquele inútil? Fala pra mim pra que que serve aquele inútil! Não sei pra que que serve! Vai contratar um! E eu faço serviço com os dois! Como é que pode? Não pode, não pode! Depois, eu fico aqui cansada, Eu não aguento! Não tô me aguentando mais! Próximo! Você já teve uma dançarita! Descesa, doutor! Continua! Mas o médico, doutor! Eu não tô muito bem, não! Eu tô com muita falta de ar! Ah! Uma dor do cara! Eu não consigo nem falar, doutor! Uma dor de cabeça! Aí eu tenho uns dias! Eu já não tô legal, doutor! Ai! Que dificuldade! É muito difícil pra falar! Tá, doutor! Eu não consigo nem puxar o ar, doutor! É muito difícil! Descesa! Descesa! Muito obrigado! Eu não consigo mais falar! Tem que ter desculpa! Tem que ter desculpa! Tem que ter desculpa! Tem problema com o meu dinheiro e o dinheiro e o dinheiro. Tem que ter desculpa! Obrigado muito, tá bem? Passar um rinatinho para a garganta ... Raralto de agachá... ... Siga bem... ... Quais a mão? Átida! ... E aí é deles! Obrigado. Obrigado. Não, Jacque não foi caminhando não. Eu estava pensando aqui, amanhã é minha folga, né? Então, amanhã eu não vou vir. Já faz duas semanas que eu não tenho folga. Então, Jacque, amanhã eu tenho nenhum ritmo. A gente tinha acordado que essa semana ele ia tirar folga. Lembra? Então, faz duas semanas que eu não tirei folga. Eu tenho roupa para lavar. Eu tenho minha filha também doentinha, doutora Jacque. Mãe, eu vou te falar uma coisa. Amanhã você não vai. Mas, irmã Jacque, você ficou semana, doutora Jacque. Não, amanhã você vai ter que vir. Mas, doutora Jacque e o Diego. Mas, o Diego, a senhora manda o teu dinheiro para quê? Não era para ele cobrir minha vaga, doutora Jacque, na minha folga? Sim, mas amanhã ele vai fazer outras coisas que eu quero que ele faça. E você vai vir trabalhar com a sua função, tá certo? E não se preocupa com o Diego, eu entendo. Eu sei quais são as funções dele aqui dentro, pode ficar tranquila. E eu quero você até amanhã. Certo? Certo. Tá. E aí, Gato? Tudo bom, Jacque? Tudo bem? Tudo bom. Você está confortável? Sim. Ah, precisava de mais alguma coisa? Só fala para a Elaine, tá? Tá. E aquele nosso esquema de amanhã está em pé? Aquela falda lá? Tranquilo. A Elaine vai vir trabalhar. Pode ficar tranquila, tá? É que a gente tinha que sair amanhã com as amigas. Então, não poderiam trabalhar essas tarefas, né? A gente tinha que ver onde eu falei antes. É, você já me falou. Eu acho que é tranquilo, tá? Tá bom. Dona Jack, olha essa foto que você estava no Facebook. Você acha que ficou legal? Muito legal. Muito legal. Muito legal. Nossa. Você estava onde aí? É que eu estava no Rio de Janeiro passeando no Bondinho. Hum. Cheio que você é, né? Eu vou dar mais uma olhada na Elaine Blaine, tá? Fica aí. Depois eu vou pedir para ela vir servir um café, tá? Obrigada. Acorda aqui, minha mãe. Oh, Jesus. Eu não sei como é que ficou. Oh, moça, dá para mim errado. O que foi? 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 De 8 a victual da senhora. Vamos lá para o nosso abanço. Aqui, senhor. O que foi? De 8 a victual da senhora. Não vamos ver. Vamos ver um certo. Vamos ver um certo. Perdoa… Ai, e agora? Não vai recadar, pera. O meu nome é Jussema? Ah, sim, é o quinto. Aqui, senhor Jussema. Aqui, senhor Jussema. É um estético que o senhor passa a uma ferida, tá? Três vezes ao dia. Esse aqui é do seu manguém e três minutinhas duas vezes ao dia. Que que é esse aqui, moça? que é do senhor. O senhor vai dar dois e meio, duas vezes ao dia, de manhã e de tarde. Tá bom. Um xarofinho para tosse. Tá bom, obrigada. De nada. Você está vendo, dona Jaque? Eu estou sozinha. Cadê o Diego? Eu já falei para você. Olha, dona Jaque, eu tive que estocar as caixas. Eu estou três dias, dona Jaque, sem dormir. Faz uma semana que eu não tenho folga. Eu não estou aguentando mais. Ei, mãe, sem grama, por favor. Volta. Ai, é sempre assim. Eu não sei para que ela pegou ele. Acho que é caixa. Não pode ser. E se acontece uma coisa errada? Estou achando que eu dispensei alguma coisa. O que eu dispensei? Ai, pelo amor de Deus, agora já está. A CIDADE NO BRASIL 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 O que eu faço para dar isso aqui, Gui? Olha, esse aqui também, deixa eu olhar, meu Deus. Olha certinho, vê se está certo esse negócio aí. Já estou de uma costala oxigenada, minha filha. Olha, estou muito cansada, estou assim. Olha, esse aqui você vai dar três gotinhas, duas vezes ao dia, de 12 em 12 horas. Então, o senhor dá-lo na parte da manhã e no final do dia. Tá bom, obrigado. Esse é do senhor. Esse é do senhor. Tio José, é isso? Isso. Então, esse aqui é para o senhor passar. É um antiséptico. Se eu passar para machucar, tá? Tem que ter paciência, é todo dia assim? É, em toda hora. Próximo. Próximo? Tem dois dias que não. Quer dizer que você não quiser se ensinar. Bom dia, doutora. Melhorou? Doutora. Eu fiquei mais ruim do que eu estava, doutora. Fiquei pior. Eu tomo uma medicação, doutora. Dá uma canseira. Uma dor no peito, doutora. Tem piorado a cabeça. Eu não consigo nem dormir, doutora. É difícil. Tomei, doutora. Tomei, doutora. Tomei, doutora. Eu tomei dos oito com oito que o Gil mandou eu tomar. Na segunda vez que eu tomei, eu já sentia diferença, doutora. Eu já comecei a ficar pior. Parecia que tinha alguém sentado no meu peito, apertando para dentro, assim. O passo está bem difícil a respiração. Não consigo respirar no outro jeito nenhum. Eu tenho que puxar com a boca, mas estou alguma coisa tampando. Pior mesmo. Deixa eu ver a senhora aqui. Não piorou. Estou mais informada do que está. E eu estou tossindo demais. Estou de mal. Uma dor no peito. Estou aqui, respondo nas costas. Estou doendo demais, doutor. Puxo assim, ó. Dó. Parece uma facada. Dói demais. Respira. Dói, doutor. O que é estranho esse medicamento que você tá tomando? Como era para você ter isso? Vai estar ficando muito ruim, muito ruim. Eu não estava sentindo dor no meu peito agora, eu senti muita dor no meu peito. Você trouxe a receita? Eu não estou, eu deixei a receita na casa. O nome é bem estranho, o homem falou lá, eu não sei ler, mas o homem falou o nome lá, pra mim, eu não sei o nome, eu tô não lendo, não. Doutor, mas você é muito grato, doutor, acho que eu vou ficar pior, ter que internar, doutor do céu, eu tô muito ruim. Doutor, o senhor vai ficar muito ruim. Doutor, o senhor é o Renato Fago, bom dia. Bom dia, com quem fala? Com Everton. Eu sou o doutor Renato, eu tô com uma paciente aqui, por uma senhora, e ela tá me relatando aqui que tem, né, tá dando uma reação nela, que não é com o nome do medicamento. Não tô com o nome do medicamento? Não tô. Eu falei de medicamento. Você tinha a data de validade dele? Não, não tenho nome muito, não, que a paciente não tem o nome do medicamento. Tem o número do Lógico, como localizar ele aqui pro sistema? Também não tenho. Mas, quando pra mim, quais as reações diversas que tá acontecendo com ela? Ela veio aqui com um tosse e um pouco de falta de ar, a garganta tava um pouquinho só, ó, inflamada, embora o quadro acabou agravando um pouco mais. Ela tá com mais falta de ar, tá com mais tosse, a garganta tá ainda mais inflamada. Tá, tá. Esse medicamento, essa reação que a gente vai se passando, um prontíssimo de medicamento que o senhor passou pra ela. Então, eu não vou solicitar pra ela trazer o medicamento? Isso, exatamente, com fé dele, pra ver se tá certinho o medicamento com a receita, porque essa reação que a gente vai se passando, não por isso, com o medicamento. Ah, então tá ok. Eu vou pedir pra ela retornar com o medicamento e a receita, qualquer coisa eu volto a ligar. Tá bom, muito obrigado. Ah, obrigado a você. Você vai ter que trazer de novo, só tem que voltar aqui, trazer o medicamento e a receita. Doutor, até quando eu vou ficar assim, doutor, me falta o ar toda hora, doutor, não aguento andar daqui, ó, eu dependo de condução, doutor. Eu vou, eu vou ficar cada vez pior, eu tô, não aguento mais vontade, não, eu tô, não aguento mais vontade, não, eu tô com uma situação bem pior, eu pego esse nome montado, eu tô pra vir pra cá, não aguento mais. E aí, você vem trazer, enquanto eu não ver a receita e o medicamento, pode ser que te passar uma medicamento e o que eu tenho aqui. Minha coisa, tá difícil, tá difícil, eu vou trazer, eu tô, não aguento mais, só vai parar a busca e passa, volta aqui comigo ainda hoje. A gente já veio, já li de novo o advogatório se for necessário e a gente já veio certinho. Tá bom? Tá bom, mas eu não, 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 não. Mas como assim? Medicamento errado? A paciente está na UTI? Meu Deus do céu! Tá, eu vou ver direitinho, vou averiguar aqui. Tá, eu retorno. Tá, obrigada. Deus do céu! O que vai acontecer com a mulher aqui? Aquela burra daquela menina. O que ela fez dessa menina? Ela dispensou remédio errado, medicamento errado pra alguém, a pessoa pra UTI, CRL, acabou de me ligar. Eu não sei o que fazer. Eu vou mandar aquela idiota embora. Eu não suporto mais aquela mulher aqui dentro. Isso que dá contratar gente pobre. Tinha que contratar alguém da nossa família mesmo. Passa por dia, chame ela lá pra mim, por favor. Até pra ir na Dona Jaque. Elaine! Dona Jaque tá chamando você! Que idiota! Que cio! Eu não sei, senta, Dona Jaque, só mandou me chamar. Por favor, senta. Que burrado que você fez dessa vez! Eu, Dona Jaque, mas eu não faço um burrado, Dona Jaque. Como não? Tem uma paciente na UTI porque você dispensou a medicação errada? Não, Dona Jaque, faz dois anos que eu trabalho aqui. Você tem noção do que que é isso? Você tem noção do que você fez? Deve ter sido pelo cansaço. Não quero saber do seu cansaço a paciente tá na UTI. Dona Jaque, o pai não foi minha. Como não foi minha, eu tava lá dispensando a medicação? Dona Jaque tem do meu lado, eu tava cansada. Eu não quero saber, não me interessa saber do pessoal. Você é uma funcionária, ou melhor, era. Pega suas coisas pela locatória. Você está demitida. Pega suas coisas, eu não quero saber mais de nada. Elaine, faça o favor, pega suas coisas e vai embora. Você está demitida. E não se preocupe que você não irá arrumar mais emprego de farmácia em lugar nenhum. Você vai cuidar direitinho da sua vida, dos seus cílios, do seu esposo, sei lá quem. Vai embora daqui agora, que eu não quero nem mais ver essa função. Incompetente. Meriço. Idade negra é difícil. É difícil como quem É difícil como quem É difícil como quem